Bom, eu estou nesse cenário de craft aqui no Brasil já há alguns anos e a gente sempre vem contando com a parceria da Agrária e consequentemente com as empresas com as quais a Agrária tem parceria, né? Tem uma variedade, uma gama de matérias puras de alta qualidade e um portfólio bem diversificado, né? O que facilita muito na hora que a gente está desenvolvendo, elaborando receitas e sem contar, lógico, na tranquilidade que a gente tem e saber que está contando com produtos aí de qualidade consagrada no mercado internacional. A gente tem o caso de uma cerveja nossa, a Dama Tupi, que no início a gente tinha uma dificuldade muito grande de encontrar malte de centeio aqui no Brasil e não só de encontrar o malte, mas tem um malte de alta qualidade e a Agrária, né? Trazendo o Weimar aqui para o Brasil, foi um parceiro essencial para a gente, para trazer o início, acabou sendo quase uma importação exclusiva para nós, da Dama Beer e acabou que o produto entrou em linha, né? É uma West Coast IPA com centeio, é um sucesso, entrou em linha, já recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais e se não fosse, acho que no início, essa participação da Agrária, com certeza, a gente não teria chegado nesse resultado tão expressivo como a gente tem hoje.